Um erro que acontece no backhand de duas mãos é o erro da posição de pés. Na verdade não é bem um erro, mas é uma limitação. Tem gente que por aprender que a perna contrária tem que estar servindo de apoio, acaba usando só a passada fechada. Então, a pessoa sempre golpeia com a perna direita mais próxima da bola, mas sempre numa passada fechada. E nunca naquela passada de lado que vai permitir um giro do tronco. O golpe acaba ficando ineficiente, porque ele nunca vai usar o giro de tronco. Ele faz a passada fechada toda vez que vai golpear, independente da situação, e não tem giro. E aí ele fica dependendo completamente do movimento dos braços e de punho para ele golpear. Se você chegar de lado, você vai ter condições de girar o tronco e usar muito mais alavancas para ter um bom golpe.